Quem é o verdadeiro líder do nosso país? Jair, Messias, Bolsonaro! É a primeira vez que nós temos um presidente da república que não consegue colocar o povo nas suas ruas. Eu me lembro que Jair foi extremamente atacado durante a pandemia por conta de sua gestão, sendo que agora o presidente ou o presidengue não consegue conter a dengue no nosso país. Foi dito que nós éramos divulgadores de fake news. Lá atrás eu fiz um vídeo dizendo que quando você chegasse em casa e o seu filho estivesse com drogas, faz o L. Quando o aborto fosse liberado, faz o L. E aplicaram multa em cima de quem disse isso. Sabe por quê? Eles querem calar as pessoas que querem dizer a verdade. E é por isso que eles ficam com tanto medo, com tanta vontade de não censurar a rede social. Porque a direita não domina somente as ruas. Ela domina a internet no nosso país. E aqui eu quero deixar um agradecimento a um homem estrangeiro, Elon Musk, pelo que ele está fazendo. Porque eu sei que isso aqui vai rodar o mundo. E eu peço para ele uma salva de palmas pela luta da liberdade do nosso país. Mas, o Elon Musk, ele tem poder. Mas ele não tem todo o poder. Eu continuo colocando a minha esperança, a minha confiança, naquele que tem todo o poder, que chama-se Jesus Cristo. E a luta pela nossa liberdade depende de cada um de nós. Eu quero aqui, mais uma vez, já fiz isso lá em São Paulo, mas quero agradecer aqui também no Rio de Janeiro. Quero agradecer ao sim do chamado de dois homens. Muito obrigado por todo o apoio. Muito obrigado por todo o carinho. Eu estou aqui, não somente por uma ideologia política. Eu acabei de ter a minha filha, Aurora, e uma pessoa me lembrou de algo que ficou na minha cabeça. Ele disse, Nicolas, sabe por que eu acredito em você? Porque se você não acreditasse que isso aqui iria melhorar, você não teria colocado uma filha no mundo. E pode esperar, porque a esperança, de fato, somos nós. Vamos cuidar da nossa família, lutar pela nossa liberdade, e dizer ao mundo que aqui no Brasil tem brasileiros e brasileiras que querem lutar pela nossa liberdade, principalmente os mais atacados pela esquerda, que são os jovens. Ei, jovem, você pode ser de direita, você pode ser conservador, você pode ser anticomunista. Não precisa engolir o que a universidade está dizendo para você. Que Deus abençoe o Brasil, porque o presente até pode ser deles, mas o futuro será nosso. Deus abençoe o nosso país.